É isso aí galera, já deixamos os cavalos nós vamos descendo aqui vamos descendo aqui o Zoyinho vai dando uma olhada no rastro mais Igor é porque esse rastro corta a gatinha toda né? até o embozeiro grande tá logo aí tem um rastro de emboio aqui mas é de muitos dias tem um rastro de emboio tem uma roda aqui é calambi amarelo abatei aqui em gancho, aqui é calambi amarelo meio monte de areia você está com foda? não, temos um embozeiro não, não tem uma roda não, não tem uma roda não, não tem uma roda não tem uma roda trouxe um refrigelo aí não trouxe? tem um refrigelo aí hein Zoy? tu trouxe um refrigelo aí para nós comer não trouxe? trouxe, naquela sacola eu duvido eu duvido no seu um é doido porra não faz um trabalho desse não pois é gente estamos aqui no embozeiro grande tem um refrigelo aqui tem um refrigelo aqui agora rapaz vou arrachar esse boi não lá no juazeiro grande lá no juazeiro grande no meu torrão brasileiro nas terras de Itiúba tem trabalho para o raqueiro foi onde Beto de Jaime correu com o boi mandingueiro esse boi era ligeiro e tinha que ser pegado foi Jaime que decidiu para pegar o criado pra botar em uma boiada que já tava contratado chama com fogo com seu cavalo zelado Beto disse eu vou pegar aquele boi corredor que no juazeiro está Jaime corria dizendo nós temos que amarrar e vendo o boi descambar na serra ele saiu corria com tanto orgulho corria com tanto orgulho que o cavalo não viu que tinha um pau travessado perdeu o pulo e caiu na hora ele refletiu que o fato aconteceu com uma perna quebrada mas ele nem percebeu parece que meu cavalo com a pancada morreu quando já me conheceu ficou emocionado botou ele no cavalo levou com todo cuidado as pressas para o hospital onde ficou internado onde ficou internado teve que ser operado e ai me se preocupou não comia nem dormia dizia amanhã eu vou pegaram pegaram o boi mandingueiro que meu filho acidentou no outro dia se encorou saiu a procurar ele pensava consigo num lugar que eu achar o que ele fez com Beto ele vai ter que pagar não vou vender pra matar não vou vender pra matar esse touro fama não vou botar em um curral não dou água e nem ração enquanto eu não trouxe é Beto ele fica na prisão Beto hoje ficou são se orgulha em seu raqueiro mas ai me ta conformado que pegou-se o mandingueiro hoje estão correndo juntos dando queda em bolinheiro hoje estão correndo juntos dando queda em bolinheiro dando queda em bolinheiro deixa a boiada passar Wesley jamais contigo bora ver pois é galera estamos nós por cá ainda dentro do riacho nada de rastro do boi né Zoi o negócio é complicado riacho aqui chama riacho fundo riacho fundo e agora nada senta aqui um pouquinho doeu um pouco gente já tem o que aqui a base de uma hora uma hora e meia mais ou menos Zoi que a gente entrou no mato e só andando e já deixamos os cavalos ali né Igor vamos voltar pros cavalos pra nós caçar o rumo da saída porque ninguém fica aqui tu tem o que naquela bolsa pra comer ali não tem nada ah tá vou falar não você não é doido não não como corda eu passei do tanque lá que eu vou ver se eu pego um peixe na vara que não é índio é né já estão com fome né não estou com fome não estou me amostrando quase uma hora da tarde por nós eu vou falar a verdade a vocês nós não sabe que hora vai não como é essa história homem eu não sei hoje é muita sorte se seis horas nós estivés em casa seis horas nós estivés em casa é aí agora elasca viu eu mesmo estou franco falar a vocês quando saem pra correr com gado ou pra caçar um gado a gente tem hora de sair chegar e nem comer nem beber água não aí elasca aí elasca porque eu não entro mais fome uma hora das já estou lamentando que estão com fome bora para os cavalos né bora bora voltar para trás para pegar os cavalos infelizmente eu não nego vocês não hoje o negócio é brabo não tu é doido bora não bora mas vamos né vamos vamos lá vamos agora galera pegar os cavalos para a gente tá como é rapaz como é que tu vai pegar esse peixe com um gancho vou explicar a vocês agora para aqueles que tem que atrair lá na presa oh 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 é naquele modelo é naquele modelinho deixa uma furquinha é aqui ó caixinha de cima aqui ó aí o gancho entra na lama você lembra daquele peixe aquela não aí eu tenho um modelo mais fácil só aí não tem fumo aí porra é só jogar fumo dentro da água e os peixes saem para cuspir e o cara mata de facão não cuspir não fica com nós galera vamos pegar os animais agora e dar mais uma volta aqui que eu tenho quase certeza ele não me disse nada mas eu tenho quase certeza que só a gente tem uma carnita naquela bala aí gente toma para quem não sabe isso aqui ó chama croá ó caruá é verdade isso aí o pessoal faz corda com isso aí essa madeira chama quebra facão aqui é o gravata amarelo aqui é o gravata amarelo isso aí chama-se moradia de cascaveli é 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 um pezinho aqui para vocês verem gente como é que o nordestino sofre aqui eu já surprei do mundo fica de baixo aí é isso aí como é que o nordestino sofre um negócio aperto ou é por água e eu leio esse o pó como é todo que é atrvis treino sabe Corte em baixo, que será completo Vire cá na minha mão, para ver se tem alguma coisinha aqui Opa, esse está seco Esse não está seco de vaquete não, viu? Esse não É, mas... Você não viu os equilíbrios todos que tem? Não, a chuva se deu pouco É porque um dia que choveu também, não é, Wesley? É verdade, não acumula muito tempo, né? É Precou, viu? E aí agora se não estiver aqui, meu filho E agora, infelizmente, eu vou com aquele pé, viu? Vai lá para a presa É Se está longe, está aqui na presa, está Se eu quiser ficar aí, eu vou adentrando mais o Wesley Hã? Se eu quiser ficar aí, eu vou adentrando mais o Wesley É... Porque a pessoa de nós não sabe o que tem carne Tem que passar a carne dele hoje, filho Deu água Deu um pouquinho Deu qualquer dose Minou um pouquinho, mas minou O senhor derramou a água Olha aí Olha aí, galera Olha aí, galera Olha aí, galera, ó Quer dizer que o vaqueiro com muita sede na boca d'água É... Ele vai pegar e vai... Ele é obrigatório a beber, viu, Wesley? É... É... É verdade Tá vendo? Ele é obrigatório a beber É uma técnica que já eu não sabia É... Veja bem, essa água aí Você tem que beber ela porque você é forçado a beber Mas aí quando tem muita água é boa Mas quando tem muita água que às vezes está chovendo A água fica boa Sim Mas aí a sede é a sede, Pedro A sede é sede Boi com sede bebe lama, né? Essa água não falta não, é para tirar a sede dos bichinhos Da rama Não mata a sede aí É verdade Pois é, galera Fica com nós Vamos pegar os animais agora Já já a gente mostra para vocês mais, viu? Beirando uma hora da tarde e a fome apertou Vamos ver Se não achar ele vai se atrapalhar Chama, chama Olha, moçada, ó Já andamos aí dentro do mato a pé Como vocês viram aí a gente acabou de mostrar Agora pegando os animais aqui novamente A gente foi lá embaixo, ó Desceu o riacho aqui Andamos mais ou menos uns três quilômetros aqui Desse rumo aqui do riacho Voltamos Agora pegando os animais aqui para nós descer De novo para lá para a gente ver se tem algum roteiro dele A fome apertou Zoinho me prometeu que ia trazer uma carne para assar Está dizendo agora que trouxe foi corda Vou pegar zoinho, vou dar uma pé, não tem jeito Porque eu estou com fome Daqui em casa Daqui em casa demora para o cara chegar Montado Daqui para seis horas não chega, pô Não, desde que conversa besta Oxe, é doido, né? Ele tem umas fome brava, pô Eu aguento sem comer, sem beber daqui até seis, sete horas da noite, pô Oxe, lá ele doido E eu, para falar a verdade, não trouxe nada Fica com nós, viu galera Estamos mostrando aí para vocês Já já tem mais, chama Galera, estamos furando por carro O negócio aqui é desanimoso O negócio aqui não vai achar o boi não É, agora nem roteiro Nem roteiro Esse boi saiu para longe, zoinho Saiu para longe Não tem condições dele estar aqui dentro não, pô Rodamos tudo aí, pô Já andamos de pé, já umas duas vezes É mais ou menos o que? Um e tanto, um e meia É Chegou aqui, era Onze e pouco E o negócio aqui está brabo e a fome apertou Bora, bora acender o fogo Acender o fogo? Aham Vai comer o que? Passar os dedos que não tem que comer Não Acender o fogo e essa carne que eu sei que tem carne que Dona Nega me falou De onde, rapaz? Dentro daquela capanga, rapaz Deixa de confusão, tu não quer dar a porra da carne, tu fala Agora não vai dizer que não tem Qual é a corda? Vai fazer fogo, passa a corda? Não, vai fazer um fogo na beira daquela água lá e comer com uma carninha, com água fria Não trouxe nada, como é que você ia comer? Não trouxe o que? Eu não trouxe nada, trouxe a barriga Comer a caixinha dentro dos dentes Não, isso aí não já comeu já Pô, já comeu de novo, você está sentado em casa seis horas Que hora? Eu estou comendo abaixo seis horas agora É doido, é? E você veio para casa com preta, ele disse que... Não, com pressa não, eu estou com pressa é por causa da barriga Ô, o vaqueiro não mata rapaz Tu não sabe o sofrimento do vaqueiro não, ué? Eu sei, ué, e eu não já estou sofrendo não? Eu não sei Com fome, já quase duas horas da tarde Então, ele disse o que? Ele disse o que? Ele disse o que? O vaqueiro sofre Ah, não sei... É, vaqueiro é assim É, vaqueiro é assim Mas... Mas... Você vai ficar brincando às seis horas Eu estou aluno em sua barriga Não Você vai brincar às seis horas Eu estou aluno em sua barriga Fica de grande forma Pera aí, que eu vou passar para frente Eu quero conversar com o Igor Igor Dizer para nós pegar essa capanga dele Dar no pé Largar ele aí Que ele está assim Que ele dá carne a nós Pega aí para nós ver o que é que tem dentro Pega aí para nós ver o que é que tem dentro Pega aí para nós ver o que é que tem dentro Pega aí Pega aí Pega aí Oi, está vendo ele escondendo Dizendo que não tem nada não Ui, mamãe Pega aí Agora nós vamos fazer o folguinho Vamos puxar para ali não Vamos puxar para ali Para a beira d'água Embaixo daquele pé de embuzeiro ali Eu disse que eu tinha carne, pô? Oi Deixa eu te cozinhar a carne Aqui e o que? Estou escondendo, porra, as coisas Tem um grangolado até bom aqui Ah, onde? Aqui dentro da capanga É, agora se que ele Acendeu o fogo então, né? É Acendeu o fogo aí Oh, ué Tira as concas dessa aqui, porra Um pouquinho mais alto Tira isso daqui, ó Porque não tem prato não Tem não? Não, tira aí umas concas dele por ligeiro Pera aí Pera aí Segura aqui Pera aí Galera, eu vou tirar aqui umas concas Pra quem não sabe aí, ó Aqui a conca a gente tira pra fazer de prato E aquela busa do licurizeiro a gente tira pra fazer de copo, ó Tá vendo? Já já nós mostra pra vocês Vamos fazer um fogo ali agora Assar um pedacinho de carne Comer com rapadura E o negócio pegou agora A fome pegou No meio do mato é barril Fica com nós, viu? É Pois é, galera Estamos aqui já no acampamentozinho Improvisado É Os olhos estão ali Preparando pra acender um fogo Ele estava escondendo a carne da gente Mas tem carne Graças a Deus Não dá pra ficar no meio do mato com fome, não, pô Porque Vocês deu sorte que daqui em casa é longe, né? Aí eu digo que eu vou Levar um pedacinho de carne, porque Esse povo Novo de hoje A fome É brava, não aguenta tempo? É Vocês não aguentam a fome Eu não Eu de por eu não acendi esse fogo, não Mas É isso Não é como a gente quer, né? Não Você sozinho não vai aguentar com ele mais rico Nós vamos dar um tombo aqui E você acende essa porra É agora Pior que eu já estou acendendo Quer o que? Um bagacinho Bagacinho de capim Bota um fogo, né? Cascazinha, ó Olha o tanto de casca ali que pode errar Seca Aí pra frente tem bagaço de capim aí, ó Olha já, galera Vamos acender um foguinho aqui Né? Chico tá pra ali Oi Tu vai querer alguma espetada? Ô Ô Não É doido Eu preparei aqui três espetadas Se vai gerar duas Carra aí Carra aí Carra aí Carra aí Despeita aí Carra aí Carra aí Carra aí Carra aí Não É o importante acender logo o foguinho Aí Carra aí Par Carra aí Carra aí Carra aí Carra aí Carra aí Carra aí Carra man Carra aí Carra aí Who Que Carrum boiada com 100 200 boi me dá medir uma hora duas horas e a fome apertar isso é obrigatório fazer isso aqui novo né é barril mas porque hoje eu já sei fazer isso aqui esse processo porque já passei por ele né já passei por ele então a vida é assim meu filho do campo e você acredita que é meu dia de alegria é hoje? tu é doido não tem coisa melhor no mundo não se ele falar a verdade não é meu dia de alegria é hoje ai ai que Deus desse saúde para nós fazer isso todo dia ir atrás de boi pega boi no mato faz umas brasas ai né? faz vamos ver ai vamos dar de comer esses vaqueiros os vaqueiros é tão o vaqueiro não tá bom os ventos não tão bons joga uns talinhos finos ai que senão o bicho ainda não pega pegou pegou ai pego pego atrás de mais bagaço pegou um palinho depois de ver fogo demora mais chama chama fica com nós que tem mais capítulo ai galera o fogo da primeira vez deu negativo os bagaço não pegou não mas agora foi atrás de pai dele curir agora eu quero ver vi que nem queira Basic gol montagem O que? Tem? Tem? Tem limão ou sem limão? Sabe o meu papaú? Sim, eu estava esquecendo já. Queima papaú, né? Galera, sai de perto do fogo, senão o fogo te queima. Galera, ele mostrou lá o copo no arreio dele lá, beleza. Mas se uma hora chegar num lugar e não tiver o copo, faz o que isso aí? Pode chegar num licorizeiro, cortar uma busa dessa. Ela chama busa de licorizeiro. É, é onde sai o cacho, né? Aí, agora que chama busa de licorizeiro. Mas como nós já vamos cortar ela aqui, ela já não vai ganhar mais o nome de busa. Vai ganhar o nome de papaú, não sabe? Uhum. Papaú. Aí, aqui galera, faz um copo. Pra quem não conhece. Aí, faz um copo. De primeira qualidade. Deixa eu pegar aqui, licença. Vê o cheirinho? Ó. Ai Maria, aqui ó. Aqui não precisa nem lavar, ó. Já está lavadinho pela natureza, tá vendo? Olha aí, gente. Só acertar a boca dele aí um pouquinho, né? É. Pra poder não ficar, não machucar. É. Pronto, tá feito um copo aí, ó. Um copo de mais ou menos meio litro. Olha aí. Dá pra você beber água, beber pinga, beber seu vejo. Já bebeu tudo. Aí. Vai trabalhar o gado, vai trabalhar o gado que já estou pronto, hein? Como é? Carminha, não. Ele não escorrega na boca da espelha. Mas, rapaz, Igor é capeta. Igor já vem com a carne pronta, ó. É, nego velho. Agora, fala que você agora fez... Tu é doido, olha aí. Vou botar aqui no espelho do avião, viu? Só fazer brasa agora e botar a carne na brasa. É. Papauzinho aí, tá vendo? Tá improvisado, né? Bota aí que não vai precisar dele pra beber água. Tu chama um copo improvisado. E as conca, a conca... Aqui, gente. Aí é o mesmo material, só que depois que ela seca, que sai o caixa e fica a conca. No lugar que não tem o prato... Não tem o prato aí... Comer a farofa, né? Comer a farofa aí dentro. Aqui vai servir o quê? Três pratos. Um de Zoi, um aboiador, outro de Wesley e um de Igor. É. Três pratos improvisados. Quer dizer que a vida não é bem fácil. Que é o trabalho do campo da gente, né? É verdade. Rapaz. Tu quer porque quer a carne? Minha Zé do Ludo. Então diz assim, né? Alegria de vaqueiro é na hora do meio-dia. Deita em cima de um gibão. Bebe um copo de água fria. Pachorro, vai pular na carne. Vai pular. Canta um aboi de vaqueiro e seu cansaço alivia. Acabou. Acabou. Aí, amassado. Vou avisar aqui um suporte aqui que nós estamos no meio do mato. A gente vai começar a assar um taco de carne agora para comer com farinha. Como apertou. E hoje não deu boi, não. Como apertou. Hoje não deu boi, não. O negócio hoje está pegado. Não achamos, não. Não achamos, não. Ei, gente. Rodenha, viu? Vocês não ficam aqui sentados? Ainda dei umas vortas ali de atleta ali. Naquela hora que você saiu, tu já foi? Nada. Nem rasta eu vi. Pois é, galera. Eu sei que vocês não vão ouvir bem o áudio aí, não. Mas a gente está... Só para mostrar a vocês aqui o fogo que a gente fez aqui. Assando aqui um taquinho de carne aqui. Porque a fome é puxada duas e tanto da tarde. Está pegando fogo, hein? Está pegando fogo? Não. Quer uma espetadinha dessa aí, Isa? Quer um pedaço de carne. Fiquei bem assado, irmão. Não, a refeição não tomou conta do mundo agora. Aí. Vida boa é essa, rapaz. É, irmão, eu falei para você chegar mais perto da água que você não chegou, pô. Agora é quente, viu? O fogaréu. Fumaçada. Como vai? Uma. Se rala dentro do mato, né? Recebe pau na cara, se corta. Mas a alegria continua, né? Vai ter a minha vida quando tiver novo, viu? Vai carreira de boi para ver. Boi vai se apertar. Ai, cara. Pois é, galera. Que era essa? Ela não é. Tanto que é clarinha. Olha aí, galera. Copinho feito improvisado, né? Chama papau. Abusa do licurizeiro aí. Eita, bicha, essa beijinha da minha caminhada aqui atrás. Arçando. Não, aqui não tem riqueza melhor, não. Agora é você servir um pouco? É servido. Então, sirva-se. Não botei mais porque a coisinha é muito laqueira. Carnavila demais. Tanta... Tantadura passada do limite. Pois é, gente. Olha o pratinho aí, ó. Que riqueza. Já... Corrimos aqui até... Já passa das duas e quase três horas da tarde. E nós aqui beliscou aqui uma coisinha, agora vai pegar o rumo de casa. Aqui em casa é longe. Esse comer aqui. Só foi para nós acabar de chegar. Para chegar lá e pegar o reforço certo, né? De novo? Oxe. Não, é. Ah, tudo que não foi brincadeira. E aí, galera. A gente vai estar encerrando aqui o vídeo aqui com vocês. Fica com nós. Cutuca. Dá like, né? Como é que vai fazer? Tu comendo nem conversa com o povo, bicho? Pois é, galera do Youtube. Meteu o dedo e dá like como que está com a peste. Você está vendo o sofrimento da gente como é. É isso aí. No campo, né Wesley? Verdade. Vamos dar uma moral para nós. Vamos compartilhar. Vamos dar like. Show. Fica com nós. Tchau, tchau. Tchau, tchau.